Interfere na morte. Interfere na energia vital dos seres. É bom ficar aqui, filho. É bom ficar aqui, filho. Tá pegando legal aqui? Tá no meu ombro aqui o bagulho. Vitor é foda. Vitor é foda. Vitor é tipo... Nintendo, Super Nintendo, tá de sacanagem. Isso é mole. Na real, tem dois consoles que disputam, que é o 64 e o Super Nintendo. Porque, no caso, o Mario Kart 64 tá nos nossos corações, no dia a dia da GIG. Pô, eu gostava Nintendo e Pokémon, mano. Foi uma colaboração da hora. Assim, quando eu era criança, tinha essa colaboração aí, tá ligado? Tava ouvindo uma música, chama Iron Throne, que é de uma banda de reggae chamada The Expanders. Irada. Dá uma escutada aí que vai valer a pena. Ah, um filme que eu gosto muito é o filme brasileiro, chama Magnata. Eu me amarro muito. É um filme que foi escrito pelo Chorão, no caso. Achei da hora pra caralho esse filme. Sempre assisti desde criança. E é um bagulho tipo... Droga, skate e rock'n'roll, tá ligado? Que eu acho que é bem minha cara, no caso. Caralho, tem vários bons, mano. Mas acho que qual é, Marcelo D2 ou então Zoid Lula, tá ligado? Uma coisa das antigas que tinha muita identidade, assim, na época. Eu acho que, pô, um bagulho desse faz bem o meu gosto. Um bom tênis, né, mano? Acho que começa pelo tênis. O resto é meio que em prol do tênis. High fashion, sem dúvida. Sem dúvida, mano. É porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando ainda com high fashion. Então a gente fica no streetwear, né? Um dia a gente chega lá. Dinheiro, lógico, mano. Foma é o... Foma não é um bagulho da hora, tá ligado? É, a galera se engana nesse aspecto. Ah, eu gosto muito, eu gosto muito como de garçom também, tá ligado? Eu gosto muito de tudo que eles fazem. Acho que a Nike, como de garçom. Isso por gosto pessoal. Não que eu ache que seja mais historicamente importante, tá ligado? E Jordan, que é Nike, mas... Né? Também é Jordan. É isso aí. Sonho de consumo referente à moda, mano. Pô, queria o tracksuit da Gucci. Tá ligado? Esse aí é um sonho, mano. Esse é bravo. Caraca, difícil escolher, mano. Tem algumas, né? No caso, a Rai, vou dar um salve pra Rai, lógico, é referência total. Acho que por ser, de certa forma, pioneiros, assim, da nossa geração, de trazer streetwear e, tipo, realmente conseguir chegar em todo mundo, cativar toda a galera. Acho que, porra, o hip hop todo usou Rai já, tá ligado? Todo mundo do rap BR já usou Rai, a garotada usa Rai, tá ligado? Todo mundo curte. E é, de fato, a marca que traz estilo, qualidade e originalidade também pra parada, tá ligado? Porra, peça de roupa favorita é esse aqui. Esse aqui é o standard pra qualquer parada que eu uso, tá ligado? Air Force branco e já era. Porra, boa pergunta, mano. É, não, não, ó, galera, não vale ficar usando um monte de roupa da Supreme e misturando com o Baby, não vale isso aí, não é estilo, viu? Só pra dar o toque. Mas o estilo que determina é você, na real, mano. Se é isso que você se sente bem usando, isso aí é o seu estilo. O estilo pra mim é você se expressar através do que você veste, então é isso que vale, eu acho. É, alguém que tem um estilo muito foda, mano, vamos lá. Alguém que é avançado, acho que o A$AP Rocky, mano, é um dos caras que é mais pra frente, assim, e usa tudo, tá ligado? E usa as coisas bem, sabe misturar e não é óbvio, tá ligado? Acho ele, diria.